Pessoas, esse é o tutorial de caracterização da Harley, a parte da maquiagem e do cabelo. Pra começar a gente vai separando o cabelo no meio e deixando essas duas mechinhas aqui na frente. Maria Chiquinha no teu cabelo e passar a tua mecha no meio dela e prender bem forte com o teu elástico. E envolva o teu cabelo natural escondendo o elástico e depois põe uma fita ou um elástico ou qualquer coisa que seja azul tentando esconder o teu cabelo natural. Foi um tanto complicado pra mim porque o meu cabelo é todo desfiado. Eu sugiro você deixar um pouco frouxa a Maria Chiquinha pra que seja mais fácil a tua mecha entrar ali e depois você deixa pra poder apertar. Passe uma base bem clara no seu rosto e no seu pescoço. A nova Harley não é branca branca, mas ela continua bem pálida. Depois eu vou delinear a minha sobrancelha com um lápis preto ou uma sombra preta, que for mais fácil pra você. Vou aplicar a sombra rosa num olho, num olho direito. Não importa se você aplicar de qualquer jeito, porque realmente é de qualquer jeito, é meio bagunçado muito. Então vai aplicando de qualquer jeito e vai puxando uns tracinhos pra baixo e esfuma bastante pra que pareça realmente uma nuvenzinha colorida no seu olho. Ela parece que tá um pouco suja ou um pouco escura, então eu adicionei um pouquinho de sombra preta só pra dar esse aspecto mesmo. O treino da Harley é bem comprido e ele vai na parte de baixo também do olho, não só na parte de cima. Passa bastante rímel no seu olho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu coloquei os cílios postiços, mas não acho que seja necessário. Depois começar os desenhos de coração e do Rotten, que ela tem escrito aqui embaixo do lado direito. Eu usei um batom vermelho bem mate, porque eu acho que dá um efeito mais legal nas fotos, mas o dela tem até um certo brilho, então vai da sua preferência. Eu passei um pouquinho de batom preto aqui no interior da boca e aqui do lado escorrendo um pouquinho. Os desenhos do corpo são bem aleatórios mesmo, você vai fazendo de qualquer jeito, usando uma foto de referência, porque não tem meio padrão mesmo. Pra fazer os desenhos da tatuagem dela no braço e na barriga, eu usei um desenho. Um desenho que eu fiz também recortando, porque fica muito complicado se você for fazendo desenhando. Vai totalmente, porque o desenho é muito simétrico. Então, é muito importante ter um stencil se você não tem ninguém pra fazer pra você. E é isso, gente. A maquiagem está pronta. Não deixa de conferir o meu outro vídeo, que tem o tutorial da roupa inteira. Eu espero que você vá no cinema curtir seu status quo, assim como eu também vou. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho